É isso aí galera, mais um volta a volta com chuva Atenção, ranulada, tá atento aí galera, que aqui é o seguinte, olha o freio como é que fica O freio fica seco, escorregado, ele dá aquela freada que barulhenta até Todo cuidado é pouco galera, todo cuidado é pouco Andar com tautela A visão fica prejudicada, a pista molhada, escorregadia Grande risco de fechadas, se os motoristas já não te enxergam em dias normais Imagina em dias de chuva, então fica verde, o negócio é triste Fica triste galera, mesmo, o motorista tem que ficar verde em dias de chuva Fica chuvosa O outro não me viu ainda, mulher, vou te ver, vou te ver, aí vai te ver E não é igual em dia ou dia Fuca chuvosa E aí É igual em dia, é igual que há, neto que parou É isso aí E aí O entendu A육 Se batendo, se batendo! Ata-ta-ta! Ata-ta-ta vai pra lá! Ata-ta-ta vai pra lá! Ata-ta-ta! 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 Ata-ta-ta-ta! Ata-ta-ta-ta! É ele! Seu bala, que sorrida! Aoooo! Defensura! Ata-ta-ta-ta! Fura que faz de ar! Ei, patrô! Aqui, ó! Os óculos da galera! Não tá os óculos da galera! Que tá doido! Aoooo! Aoooo! Água suja! Água de barro! Barro! Ó o barro! Ó o barro! Ó o barro! Não custa nada pra você tio! Ó o barro! Ó o barro! Ó o barro! Sai o calacachorro! Ó o barro! Que delícia! Os pés estão molhados! A capa ajuda! Ainda mais que os pés estão sem bota! Já viu né? De charca! Chega lá no trampo, tem que tirar e colocar o outro! Ainda bem que eu levo galera! Levo uma meia! Levo uma meia! Levo pra prova de boca! Pode eu ver se vai precisar! Levo uniforme! Lá eu tenho dois cotungos do trabalho! Daí eu uso o que tá seco! São dois lados! Um é novo! E o outro ele já é usado! Mas tá tudo seco! Só o dado que tá lá no armário! Então tá mais fácil mesmo! Olha onde o fusão para atravessar no abelhado segundo! A única que parou! É até certo que eu vou fazer mais vidro! Para atravessar! Para a melhor parte do meu! Olha lá! Que delícia! Que delícia! É isso aí! Mais um dia! Mais um pedologo da classe aberta! De nada! Um abraço! Boa galera! Até mais!